Quando, venta-vos comigo, nos empolvescer Pemba, uma luta para eu trazer perdas muito graves Mas sou através dela que se conquista a vitória, minha querida Eu tenho muito medo, eu não gosto nem um pouco da Camila Ah, ninguém gosta, Terzinha Eu tenho que fazer ou deixar de mudar de ideias E prefiro-te continuar a viver nesta miséria Eu prefiro eu ser feliz Além do massa, eu tenho certeza que dinheiro não traz felicidade alguma Até parece O que é que foi, Lili? O dinheiro manda buscar felicidade E ele vem com carro, roupas, cartão de crédito e muito mais Isso não é tudo na vida Tens razão, Terzinha Esqueci o avião e o helicóptero Lili, eu não estou para brincadeiras hoje, tá bom? E quem disse que eu estou a brincar? Eu vou fazer poteote com o Alexandre Você é o que prefere, amiga? Alô, Alexandre Oi, amor Está tudo bem com você? Eu estou, Ito Já estás a caminho? Não, eu acabei de chegar na casa do Loureiro E eu vou trabalhar até mais tarde Não tem problema, eu espero Não, Terzinha Eu não tenho hora para acabar hoje, entende? A gente se fala amanhã Tá bom Beijo Beijo, Tô O que foi, Trzinha? O que foi, Trzinha? Ele vai demorar? Eu não venho Nem quero saber Se o clima é para arrumar Se eu vou deixar correr De onde isso vem Se eu tenho alguma chance A noite vai dizer Nisso todo mundo é igual Foi lá, pai Foi E vai fazer suspense? Fala, Valgoberto Raul, não tem jeito Você vai ter que voltar para a clínica É uma furtadíssima Que não vai ter show hoje à noite Mesmo assim, eu acho que tem de lá ir É, o apoio moral é sempre bom Eu estou com tanta pena disso tudo Eu acho que agora vai ficar tudo resolvido Ah, tu achas mesmo? Tenho na certeza O moço corre o perigo Mas ele disse isso? O moço está a ser enganado Mas o que é que ele está a dizer? Coitado do moço Quer que eu faça alguma coisa? Não precisa, Peba Está tudo organizado Ai, que bom Ai, Tia Mafuta Eu acho que devia ter ficado um pouco mais com a Teresinha Mas por quê? Ela está triste Porque o Alexandre disse que hoje não irá à vossa casa O Alexandre está ocupado E a Teresinha sabe muito bem disso Ah, e depois isso acontece entre namorados? Claro que sim Desde que não atrapalhe a relação É verdade E quando se trata de um rapaz como a Alexandra Que tem um coração tão bom? A Tia tem razão E depois amanhã eles estarão juntos E já esqueceram o que é que se passou ontem Ah, isso é que sim É Pemba, eu gostaria que hoje não ligassem a aparelhagem assim Poupamos a energia Ai, a Tia que manda Está certo? Está certo Vou ver como é que vão as coisas lá na cozinha Está bom, Tia Mafuta Eu fico aqui Ai O que foi, Tia Mafuta? Tia Mafuta? O que foi, Tia? Obrigada Ah, de nada Ó Eu deixei os documentos aqui Mas, Alexandre, é bom deixar os documentos aqui A Dona Camila tem a chave de todos os quartos Eu vou entregar esses documentos para a Mafuta Ok Alexandre, será que eu posso tomar um sono? Suco? Claro que pode Ok, obrigada Olha aqui, né? Aqui está escrito Que os herdeus são os filhos Então Valeu Estava morrendo de sede, sabia? Ai, Alexandre Não precisa justificar nada Porque eu não entendo nada do leis, amigo Nem precisa O mais importante É que você quer ajudar, né? E... Ah, Alexandre Está, está bem? Estou sentindo uma falta de ar Uma pressão Mas tu és mesmo muito competente Eu sei, Edmundo E agora já sabes o que é que nós devemos fazer, não é? É que nós devemos ter A Bandura A Bandura